Música É química e eu lembro de fibra Do rap tu é o câncer Do rap eu sou a libra Se liga, é equilíbrio que eu trago essa rima Que você fica quieto observando essa assassina É um reféu, provavelmente é um refém Sinceramente mano, pro céu você não vem Enquanto eu já tô pisosteando no paraíso Você tá lá no inferno tomando surra de improviso É assim, essa mente é um esqui que eu deslizo Porque sinceramente mano, é assim que eu piso Mano, é fraco demais sem nenhum talento Acho que a sua mente não tá nem movimento Parada e não tá nem movimento constante Se tivesse você não era assim tão ignorante Ae, moleque agora eu falo, não é sangue escravo Tem diferença de ser ignorante e de ser bravo Então, cê guarda isso sem burro Ignorante na questão de cê ser burro Porque eu te falo agora, cê não tem conteúdo Cê é libra, então agora era melhor cê ficar mudo Porque é de palo mesmo, na moral É libra, então ela me abaste pra você Toma um sinal É isso aí, cê entendeu Mano, é pouca ideia na moral e você não compreendeu Cê tá ligado na pegada Alguém avisa pra geral que o Vardio pôs o dedo na tomada Ai, é isso mesmo É o hip hop Só pra falar que cê tá em super shop Ô louco, ae família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Joyce Darulho pra quem gostou das rimas do Reféu O Reféu levou, o Reféu recomeça Vem família, com nós Então, cê tá ligado que eu te quebro no improvisado E nessa fita tá avisado, é melhor sair daqui Porque não adianta, seu rap não planta igual a planta E você com o sol do Fujis hoje vai fugir Então, cê tá ligado assim, parceiro Que eu vou independente no freestyle verdadeiro Mano, não adianta ser estranho Porque independente no freestyle sozinho de mim eu mesmo ganho Então eu te falo na pegada É, cê citou de química na sua rima improvisada O que cê fala não é notório Seu rap faz tão alto nem maconha de laboratório Cê entendeu, isso é fato Falei em laboratório e cê veio com a cara do rato Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, cê queria que eu fosse mudo Eu sei porquê, posso explicar É porque se eu fosse você tinha a chance de ganhar Mas como eu não sou, você não me vence Só se for com o tapetão, tipo o Fluminense Aí na moral você não vence, essa é a ideia Agora eu vou dar um papo reto pra você ir pra plateia Porque você vê que na linha do rap eu sou uma plantação de rosa E você é uma erva daninha Pego a visão, ou seja Você é muito fraco e agora só boceja Porque cê quer falar de tabela periódica e não é nobre Mano, na moral, vai tomar o cobre Perceiro, perceiro, perceiro Calma, cuidado, mas pilheque Cuidado, pilheque É, tô com medo 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 É, pode voltar o terceiro round E aí, quem vai começar? Reféu começa a familiar Uma só voz Eu quero ver, eu quero ver Choque Aê, vou, 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 vou Aê, ó Aê, eu vou ter que ir pra plateia, você cai Eu vou pra lá, que eu vim de lá Quem sabe de onde veio, sabe aonde vai Então, cê tá ligado, pode ir para o menosprezo do lugar Que eu sou desse mesmo lugar Não o menospreze, cê diz que eu sou super choque Tranquilidade, mano, eu represento hip hop E aqui em São Paulo eu sou verdadeiro Vou sair voando e vou fazer a sua cara de bueiro Ô, como é que é contraditório e tá descalço No SP é verdadeiro e no RJ, se é falso Aê, cê tá tirando A verdade é uma só e a palavra aqui não tá contando Aê, lá no RJ eu não sou falso E aqui em SP eu não dou moral para capaço Você só gosta, eu nem vou te dar a atenção da minha resposta A atenção da sua resposta eu nem quero Porque gosto em você, cê sabe agora, ela é pegado, eu sou sincero É o super shock nessa questão O cabelo é do super choque Mas a cara é do furão Se liga agora que eu vou fazer a rima no instrumental Cê sabe que você é o mané A cara é do furão e a rima é do Pelé Na moral, a rima é do Pelé, né? Ó, a rima é do Pelé e cê não vence E cê falou que eu ganho com o tapete do Fluminense Que coincidência ele cai A rima é do Pelé e cê burro pegou a rima do Samurai Tô na boca agora Cê sabe, meu parceiro, a mente tudo vai embora É tipo tapete ou não, tipo assim Deslizo na mente do público, então cê me chama de Aladim Caralho, cusão E aí, família, vamos pra votação, né não? Parulho pra cima do Reféu Parulho pra cima do Choice Só pra confirmar, Reféu Choice É isso, o Choice passou certo